em nome do pai e do filho e do espírito santo amém ó Deus todo poderoso em nome de Jesus Cristo teu filho que no evangelho de hoje curou uma pessoa apenas pelo poder da sua palavra sem a necessidade de ir até a casa dessa pessoa sem a necessidade de colocar as mãos de impor as mãos ou mesmo de fazer uma oração por essa pessoa o teu filho Jesus curou alguém a distância apenas pelo poder da sua palavra e curou porque uma pessoa que veio pedir por esse empregado disse eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa hoje também Jesus nós queremos dizer a mesma coisa ao senhor nós não somos dignos de que o senhor entre na nossa casa às vezes nós até chamamos ao senhor para entrar na nossa casa mas quando isso acontece é quase que por uma audácia da nossa parte porque no fundo no fundo nós não somos dignos nós não somos merecedores de que o senhor entre pelas portas da nossa casa nós não somos limpos nós não somos puros o suficiente para receber o senhor dentro das nossas dependências por isso nós também dizemos não somos dignos Jesus de receber fisicamente de receber presencialmente a tua presença não somos dignos nem mesmo que o senhor se aproxime de nós não somos dignos que o senhor coloque as tuas mãos santas sobre a nossa cabeça o nosso corpo impuro não somos dignos de que o senhor se volte para nós e que o senhor volte o seu olhar santo imaculado para o nosso corpo para a nossa vida tão suja pecaminosa nós não somos dignos senhor assim como aquele oficial romano nós também declaramos não somos dignos mas nós sabemos que o senhor para realizar um milagre o senhor não precisa de ir na casa da pessoa o senhor não precisa nem de tocar a pessoa então Jesus baseando-nos e confiando nesse teu poder no poder que há na tua palavra nós te pedimos senhor mesmo que nós não mereçamos mesmo que nós não sejamos dignos mesmo que nós não tenhamos o direito de pedir nada para o senhor nós ousamos dizer basta uma palavra tua senhor e nós ficaremos curados basta uma palavra tua jesus e esse tumor desaparece basta uma palavra tua jesus e esse filho que está envolvido com com drogas recebe a libertação basta uma palavra tua jesus e esse marido alcoólatra se liberta da bebida basta uma palavra tua jesus e esse casamento que está destruído se torna restaurado uma palavra jesus mas nenhuma frase uma palavra da tua boca é tudo que nós precisamos hoje nós não merecemos reafirmamos isso nós não merecemos mas pela tua misericórdia pelo amor que tu tens por nós ou melhor pelo amor que tu tens pelo pai celestial cura os teus filhos jesus não precisa ir na casa deles não precisa de colocar a mão sobre a cabeça deles não precisa nem de mandar anjos lá apenas diz uma palavra uma palavra do senhor e esse irmão e essa irmã vai ser curado vai ser curada vai ser liberto vai ser liberta uma palavra sua jesus e o desempregado volta a trabalhar uma palavra sua jesus e o depressivo sai desse quarto uma única palavra e essa pessoa que está pensando em tirar a sua vida ela volta a sentir alegria e paz em seu coração pronuncia jesus essa palavra nós te imploramos pelo amor que tu tens pelo pai celestial nem falamos pelo amor que o senhor tem por nós porque nós não merecemos o teu amor mas pelo amor que tu tens pelo pai celestial oh jesus faz um milagre na vida desses teus filhos derrama tua graça na vida desses teus filhos pra que eles saibam que tu és o deus verdadeiro tu és o messias tu és o enviado do pai para nos salvar pra que eles saibam pra que eles conheçam o teu poder e a tua glória e se manifeste na terra que tu estás vivo jesus que possamos hoje como esse oficial celebrar o teu poder e a tua glória na nossa vida celebrar o poder desse deus que não precisa nem de estar presente basta uma palavra e o milagre acontece nós esperamos jesus até o final desse programa que o senhor possa pronunciar essa palavra que vai abrir as portas que vai mandar essa doença embora que vai curar esse câncer que vai libertar essa pessoa do mundo das drogas do alcoolismo que vai trazer paz e restauração ao casamento que vai trazer alegria aos depressivos e aos que tentam ou pensam em tirar sua vida que desça sobre nós que desça sobre a nossa vida a bênção desse deus todo poderoso que é pai filho e espírito santo amém